Em história de pura rivalidade, 88 jogos, 32 vitórias da nossa seleção, 31 vitórias da Argentina E hoje, 8 da noite, a briga é nas eliminatórias da Copa do Mundo Quem vai vencer essa parada? Brasil e Argentina Raça e muita emoção, num confronto de arrepiar Brasil e Argentina, ao vivo, direto de Buenos Aires Hoje, 8 da noite, vamos torcer juntos É do Brasil! Futebol 2001 Oferecimento Banco Itaú, feito para você Skol, a cerveja que desce redondo